E aí, galera! Galera, esse vídeo aqui é muito rápido e ele é uma urgência que eu vou pedir para vocês agora. Eu vou pedir a ajuda de todos os meus inscritos para falar para todos os influenciadores de Airsoft ou todo mundo que vocês conhecem, que gostam tanto de armas de fogo quanto do Airsoft, porque o nosso esporte está sendo ameaçado, o meu trabalho também está sendo ameaçado, porque eu sou instrutor de armamento e tiro, tá? Agora, com os novos decretos aí do governo, estão tentando bloquear esses decretos e a votação é amanhã, dia 15. Tem uma outra votação pior ainda no dia 16, sexta-feira agora também. Então, estão querendo, além de travar esses decretos, e esses decretos, eles não dão direito à pessoa ter um monte de arma, nem nada disso. É só facilitam a nossa vida, tá? Para quem já tem arma, quem fez o teste de aptidão, fez o teste psicológico. Não vai abrir para você comprar arma na padaria. Só vai facilitar e tirar algumas redundâncias que existem nos processos para você adquirir arma de fogo. Só vai facilitar um pouco quem já tem e quem quer adquirir vai ter um pouco menos de burocracia. Só isso. E outra coisa é que se isso aí for bloqueado mesmo, tiver, travar tudo. No dia 16, vai ter outra votação para tornar, como se fosse assim, as armas de fogo inconstitucionais. Então, o seu direito à defesa e liberdade vai ser inconstitucional. Vou pedir para você devolver as suas armas e ninguém vai mais ter arma. E futuramente nem a polícia mais vai ter a arma. Galerinha, tive que gravar mais um trechinho aqui para que você falou que até a polícia pode ser desarmada. Vão achar você meio maluco. E é verdade, porque até na França e na Inglaterra já tem polícia desarmada lá. Então, o primeiro passo é desarmar o civil, né? Desarmar as pessoas de bem, para depois desarmar a polícia. Então, não é viajar na maionese o que eu falei, está certo. E, meu, vai ser um caos isso aqui que vocês não têm ideia. E, consequentemente, o Airsoft vai acabar também, porque se você não puder mais ter arma, aquele direito que a gente conquistou no Airsoft GBB, não precisar mais do CR, essas coisas assim, tudo isso vai acabar. Igual lá no Canadá já está acontecendo de proibirem o Airsoft, então qualquer coisa que se pareça com uma arma está para ser proibido lá. Eu não sei se eles já conseguiram ganhar ou não. Provavelmente, aqui estão tentando fazer isso. Já tem, acho que até votos a favor, alguns ministros. Galera, eu não manjo nada de política, não tenho lado nenhum. Eu só queria defender o meu trabalho e queria que vocês tivessem direito a esse esporte maravilhoso que é o Airsoft e, consequentemente, é uma porta para o tiro esportivo, para vocês se divertirem e ter acesso à defesa. Você que quer defender sua família tem que ter o direito de fazer isso, beleza? Então, eu vou pedir para vocês entrarem no ProArmas Brasil, mandarem textos lá. Se você que está assistindo é advogado, me ajuda, coloca lá um texto falando por que é absurdo a decisão da mulher lá que tentou bloquear os decretos. Tenta mandar lá no ProArmas Brasil, você põe aí no Google, você vai achar, proarmasbrasil.com.br. Tem lá o contato, tem o e-mail deles, que é contato.proarmasbrasil.com.br também. Mandem textos lá, porque o Polon, eu acho que ele está lá no Senado, tentando convencer a galera de que isso vai ser um absurdo para o Brasil e vocês vão tirar o direito do cidadão de se defender. Eu já vou mandar para o Hauer, para o John, para o Luquita, para o Kaká, para todo mundo do Airsoft fazerem vídeos como esse que eu estou fazendo agora. São vídeos rápidos, mas que são de extrema importância para a gente tentar garantir o nosso direito. E outra coisa é que no site do ProArmas tem como você se associar lá e você vai receber os contatos dos senadores do seu estado, do seu local e você vai poder lá mandar textos para o seu senador para explicar para ele por que a gente precisa ter direito às armas, ter direito à liberdade e essas outras coisas. Então, eram esses adendos que eu precisava fazer. E publiquem nas redes sociais também, além de mandar os textos lá para o ProArmas, publiquem nas redes sociais também textos falando sobre a liberdade e sobre o nosso direito de possuir armas e poder jogar Airsoft também. Beleza? Agora sim. Então, conto com vocês. Galera, desculpa, eu não sou de fazer essas coisas exaladas, mas é que é muito sério e a gente pode perder o nosso direito, consequentemente perder o Airsoft no Brasil e eu perder meu emprego que é de instrutor de armamento e tiro. Beleza? Muito obrigado. Aguardo o contato de vocês com toda essa galera aí e bons tiros.